É... Bradescão, por favor, cara. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Ai, meu Deus, essa foi ótima. Vamos lá. Vamos lá, vamos que vamos. Bradesco. BBDC. Bom, vou botar aqui o gráfico diário para poder olhar a swing trade. Bradesco teve aquela queda enorme, né, depois da divulgação de resultado. Bradesco começou a se recuperar um pouquinho, depois teve. A tal notícia de americanas. A gente sabe que o Bradesco é um dos maiores credores, se não for maior, de americanas. E aí Bradesco foi em bloco, em queda junto com os bancos, né, caiu aí, chegou a cair do topo mais do que 10%. Bom, depois da notícia do socorro que veio ontem para o Ciba Americanas envolvendo aí os 3G's, né, a gente teve aí o Bradesco ontem em alta, nos últimos dois dias em alta. Minha visão, a princípio, enquanto não tiver uma decisão, Bradesco deve ficar nessa lateralidade. Se você quiser comprar, a assimetria no momento está a seu favor. Por quê? Porque se você colocar uma operação de compra hoje, por exemplo, tá? Uma operação de compra, isso é muito importante todo mundo ter em mente, né? Uma operação de compra mostra o quê? Porque mostra que você tem uma alta possível até o próximo topo de 10% e uma queda de 5% ou um pouquinho mais. Ou seja, uma operação praticamente de 2 para 1. Então, uma operação assimetricamente positiva para você. E se Bradesco vier fechar o gap, então, uma operação de 25%, né, um trade de 25% contra 5, 6% de loss. Então, eu quando busco trades, eu busco sempre que os trades sejam assimetricamente positivos para mim. E nesse caso, não sei se eu compraria Bradesco, não está assim com aquela cara, ó, meu Deus, me compra. Mas eu acho que é um trade aí que dá bom caso você esteja interessado nele.